Operação Divisa 171, seis mandados de prisão cumpridos contra um grupo de estelionatários, tanto aqui em Sergipe quanto na Bahia. De acordo com a polícia, a organização criminosa é formada por internos do conjunto penal de Paulo Afonso e por pessoas que estavam em liberdade em Simão Dias, Lucas Moura. A gente ainda está vendo pessoas de dentro do presídio conseguindo movimentar a criminalidade aqui fora. Não é isso? Boa noite! Boa noite a você, Mariana, mais uma vez. Boa noite também a todos que nos acompanham. E pasme, Mariana, não só nós tínhamos pessoas dentro do sistema prisional participando dessa operação criminosa, como, de acordo com a polícia, o cabeça do grupo criminoso estava, sim, em Paulo Afonso, preso, é membro do sistema prisional, interno do sistema prisional de Paulo Afonso, e de lá comandava toda essa grande operação criminosa, envolvendo aí dois estados. Para que todos que estão em casa possam entender, na verdade, esse grupo criminoso atuava da seguinte maneira. Eles pegavam em sites de venda de sons automotivos, de veículos, identificavam possíveis vítimas, iniciavam uma negociação que aparentava ser uma negociação correta com essas vítimas, davam início a essas negociações. A cara de pau era tão grande que esses criminosos se identificavam como membros da polícia, diziam ser policiais e até policiais rodoviários federais, por exemplo, e aí negociavam esses veículos, simulavam, e esses itens também, além dos veículos, simulavam a transferência do valor, ou seja, faziam, repassavam falsos comprovantes de pagamento, as vítimas acreditavam que o pagamento tenha sido feito, mas nada disso. Na verdade, era um falso pagamento e as vítimas acabavam entregando os seus pertences a esse grupo criminoso que agia dessa maneira. A polícia, inclusive, acredita que junto com esses indivíduos envolvidos dentro dessa verdadeira quadrilha do crime, desse ambiente organizado de crime, junto com eles, atuaram também de boa fé, sem saber que estavam praticando crimes, terceiras pessoas que davam suporte, achavam que a situação ali, que a transação era uma transação legítima, que estava tudo certo, terceiros davam suporte, às vezes ajudavam a transportar algum veículo, davam algum tipo de suporte logístico, achando que era uma transação verdadeira. Acabaram participando também dessas ações criminosas, sem saber que estavam ajudando um crime a acontecer. Veja que situação. Você trouxe a informação muito bem e, de forma precisa, Mariana, foram seis mandados de prisão cumpridos, mas não apenas seis pessoas ficaram presas, mas, na verdade, sete, porque também houve uma prisão que foi em flagrante. E aí é importante que a gente traga aqui os dados, para que todo mundo se atente aos números. Nós tivemos dois mandados de prisão cumpridos em Simão Dias, além de Simão Dias, um cumprido também em Antas, cidade de Antas, lá na Bahia. Até aí, três mandados de prisão cumpridos. Dois mandados de prisão foram cumpridos no presídio de Paulo Afonso, lá dentro, e houve também um mandado de prisão cumprido no presídio de Estância. Aí a gente fecha o número, então, de seis mandados de prisão. Mas houve também um alto de prisão em flagrante por arma de fogo, por porte ilegal de arma de fogo, registrado em Antas. Então, em Antas, além do mandado de prisão que já estava previsto, houve também a prisão em flagrante. Totalizando, portanto, sete prisões, seis por mandado de prisão, um, uma por prisão em flagrante, além de diversos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Veja que situação. O delegado Murilo Gouveia é quem acompanha esse caso de perto. Tem mais detalhes para a gente e a gente acompanha agora. Os golpes eram feitos através de pessoas que pesquisavam através de plataforma de venda objetos que estavam sendo vendidos. Essas pessoas se identificavam como policiais no intuito de passar uma credibilidade maior para o vendedor do objeto. E aí eles se identificavam como policiais civis, militares e até policiais rodoviários federais. E eles faziam, assimulavam compras, as compras de objetos através de PIC-PICS, comprovança de transporte e depósito falso. Na cidade de Simunias foi dado cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão. Que decorreram dessas buscas e apreensão foi lavado em uma prisão flagrante, foi encontrado maconha e balanço de precisão, se enquadrando no delito previsto na lei 1343, como no tráfego. Na cidade de Baiana, no cumprimento de uma lá de prisão, expedido lá, investigado, foi encontrado também uma arma de fogo, de calibre 38, onde foi lavrado alto em prisão flagrante. E na unidade prisional de Paulo Afonso foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. E também houve o cumprimento de um mandado de prisão preventiva na unidade prisional de instância. Essa ação visa coibir a prática de novos golpes que se foram identificados em inúmeros golpes em várias cidades dessa região de divisa. Foi por conta disso que foi nomeada a operação de divisão 171, que eram estalionados que eram praticados nessas cidades aqui de cipuizinhas. Nessa cidade do centro-sul, Sérgio Pano, com essa região fronteriça, essas cidades da Bahia. Mariana, atenção, as investigações, elas deverão continuar, com certeza, nós teremos novos desdobramentos da operação divisa 171. Isso porque, de acordo com a polícia, além das cidades que nós já citamos aqui, foram encontrados também golpes, foram encontrados também golpes similares nas cidades. Aqui em Sergipe, atenção, de Lagarto e Poço Verde. Além de Simão Dias, também, como a gente já tinha falado, Lagarto e Poço Verde, que, por coincidência, são cidades ali próximas de Simão Dias. São cidades que, inclusive, fazem limite com Simão Dias. e na Bahia, também, Paripiranga, que também é cidade limite de Simão Dias, Cicero Dantas, Antas, Fátima e Jeremoabo. Todas as cidades ali, nessa região, próxima à divisa, entre Sergipe e Bahia. Então, as investigações deverão continuar, e certamente, em breve, nós teremos novos desdobramentos, da atuação da polícia, nessa operação divisa 171. Pois é, Mariana, dessa vez, não deu bom para os criminosos, não, viu, Mariana? Te agradeço, viu, Lucas, pela precisão das informações, como sempre.